Aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui com Edgar Diniz, o professor Edgar Diniz. Professor, ele que faz parte aqui da equipe de poesia, laboratório de autoria literária. José Nivaldo veio hoje prestigiar aqui na cidade de Surubim, a convite do Sesc. Professor, eu queria que você falasse a respeito desse seu grande trabalho. Você que é passado por diversas cidades, você que mora em Recife agora, mas é de Patos. Eu queria que você falasse como é você participar desse grande evento promovido pelo Sesc Lê, blog Visão Surubim, bom dia. Bom dia a todos de Surubim. Eu sou de Patos, na Paraíba, e moro no Paulista, perto do Recife, região metropolitana do Recife. E lá, Paulista, Olinda, Recife, eu faço um trabalho chamado Educando em Cordel, onde eu tenho um livro também com o mesmo título, onde eu dou oficina de cordel nas escolas. E até o ano passado, esse projeto eu fazia pela Secretaria do Estado de Pernambuco, dando oficinas nas escolas do Estado, na Metro Norte, que é de Olinda até Itamaracá. E também tem um projeto chamado Rap Cordel, onde eu utilizo a poesia de cordel com a musicalidade do rap, junto com um professor do lado paulista chamado Sandro Félix. E a gente faz esse trabalho nas escolas, além de um trabalho também com recital, com declamação nas feiras. Eu tenho um evento em Olinda chamado Mutirão de Cultura, onde a gente faz o Sarau do Mutirão, que é um espaço que temos em Olinda, onde a gente faz também recital de poesia. Então eu faço esse trabalho por lá e fui convidado pelo Sesc daqui de Surubim para a gente fazer um trabalho de oficinas. E a culminância seria hoje, aqui na feira, nesse evento, chamando também o pessoal daqui para declamar. Eu queria que você falasse aqui, para as pessoas que participam do blog, como foi que chegou essa paixão sua por poesia, por recitar. Eu queria que você falasse um pouco aí. Eu sei que não dá para falar a sua vida toda, porque é muita luta, muita coisa. Mas eu queria que você resumisse e pudesse contar o objetivo principal. Rapaz, na verdade, a poesia vem para a gente, a gente não sabe nem como é que chega, né? Então, assim, desde cedo eu gostava muito de poesia, mas poesia livre, assim, porque eu tinha muita pretensão no cordel. Aí foi que eu encontrei um amigo e ele me apresentou a poesia do cordel e a gente comecei a fazer isso. Mas, assim, não tem muito o que dizer como foi que começou, que a gente não sabe, né? Mas o poeta João Paraibano, ele tem um verso que eu acho muito bonito, que diz assim, Às vezes eu canto ruim, mas quando eu canto feliz, Deus me mostra um verso pronto. Eu digo ao povo que fiz, nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz, né? Então, nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz, muita coisa do que a gente diz vem do Pai Divino, né? Então, é como se ele dissesse, eu vou mandar a escrava para ali, para ele dizer uns versos e, de certa forma, ele poder levar para a educação um pouco da poesia. Eu acho que uma cidade, uma comunidade que tem poesia é diferente de uma que não bebe dessa fonte, né? Porque a poesia tem a questão da sensibilidade, da filosofia e tudo isso, eu acredito, que modifica o ser humano. Professor, você já passou por muitas regiões, conhece por aí, mas qual é uma região que mais lhe chamou a atenção na hora de você recitar alguma poesia? Rapaz, eu acho que o Pajeú está na frente demais, assim, sabe? O São José do Egito, principalmente, que é o berço da poesia popular, eu estive lá recentemente fazendo trabalho com poesia também, e eu achei incrível como todo mundo sabe dizer poesia, né? E eu fiquei muito impressionado, eu disse, rapaz, eu não acredito que uma cidade feita de São José do Egito, que beba da fonte da poesia, com grandes poetas, né? Não seja diferente de outras cidades que não têm poesia, né? Eu acho que não tem como não ser. Então, a gente estava sentado assim e chamava um cara e dizia, vem cá, rapaz, diz um verso aí, o cara sabia dizer um verso. A gente chamava um menino e o menino sabia dizer um verso. Então, todo mundo sabia dizer um verso, né? Então, eu acho que isso é diferenciado, assim, nas escolas, os alunos têm poesia, né? Então, eu acho que São José do Egito é diferente, né? Como tem Tabira também, como tem São José do Belmonte, né? Essas cidades, assim, que fazem a região. A gente vê que a poesia, ela tem entrado de uma forma grandiosa, tanto nas escolas, né? Como em teatro, como em... Ela é fundamental na vida hoje do ser humano, né, professor? É, e assim, a gente... Essa questão da mídia, né? Principalmente a questão hoje da internet, ela tem ajudado muito, né? Então, você, por exemplo, tem um vídeo meu que circula muito no WhatsApp. Eu já estudo numa poesia de Deus, do amigo meu, amado poeta. Então, essas poesias, né? Essas mídias, né? Nessas redes sociais, né? Elas facilitam muito. Tem também Braulio Bessa, que é um poeta que está na mídia nacional e fortalece também. E os jovens ainda tem um pouco o estereótipo, que poesia popular e poesia de Matuto, né? Tem ainda esse estereótipo, principalmente na capital, mas a gente vai tirando, né? Vai desmistificando isso. E dentro do meu projeto Rap Cordel, eu faço justamente isso. Eu trago o jovem pra questão da poesia popular, né? E mostro a ele que eles podem musicar com rap, né? Então, eles pegam a poesia feita em cordel e musicalizam no formato que eles querem, rap, funk. Desde que o que eles vão cantar tenha poesia, né? Falo de alguma coisa, falo da natureza, falo da religiosidade, falo da escola, falo da família, né? Então, a poesia vem mais pra isso, né? A gente não separa. Não existe assim, ah, eu quero aprender poesia, mas eu só quero saber de cordel. A gente ensina poesia pra que ele utilize rap, funk, né? Cordel, enfim, que junte tudo e não separe. Quer dizer, seus oito anos de trabalho, eu queria que você falasse daqui pra frente, seus projetos. Quais são os projetos que o senhor tem agora pra final de ano e também o começo de outro ano? É assim, esse final de ano pra mim é o período justamente de eu trabalhar em escolas, né? Como eu tenho um livro chamado Educando em Cordel, é um livro para a didática. Então, esse período é o período das escolas adquirirem pra que no começo do ano comece a trabalhar. Aí eu faço, geralmente faço uma formação com os professores e os professores aplicam o Cordel junto com o conteúdo deles, né? E o livro serve como para-didática. Porque tem esse período final de ano, pra 2018, é mais de divulgando o projeto Educando em Cordel nas escolas, né? E, claro, participando de eventos assim, com poesia. Bom, o blog Visão Surubim, me agradeço, professor, deixa aberto pra você acrescentar e também fazer um recito aí de uma poesia, deixando aí pro pessoal aí do blog Visão Surubim. Eita, rapaz, aí é grande bar, né? Mas... Tem uma poesia minha chamada Saudade, né? É um pouco lôndega, mas eu vou dizer uns versos dela que eu digo assim, Saudade é a temosia que insiste em não partir, se mete no meio da gente, querendo nos consumir. Quanto mais a gente expulsa, mais ela não quer sair. Querendo nos iludir, ela dá a falsa esperança, ri da nossa inocência, chama a gente de criança, penetra na nossa vida, que é chamada de lembrança, né? Aí, eu encerro dizendo assim, Se você já se esqueceu de um amor que foi verdade, a saudade num instante vem trazer pra ti saudade, pois pra ela não existe nenhum tempo nem idade. Decifrar o que é saudade não é coisa impossível, entender é outro caso, nesse caso incompreensível. A saudade, na essência, faz parte do invisível. Sentimento divisível, hora inferno, hora céu. Feliz daquele que sabe entender o seu papel, e foi por não entender que eu fiz esse cordel. E nessa dúvida cruel, meu peito se contrai, então lanço uma pergunta que da cabeça não sai. Qual é a maior saudade? De quem fica ou quem vai? Saudade. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.